O Bandaplock, ele traz a droga Se essa roupa fica sussur Queda a sensação, te faz secessão Com os irmãos na zona sul Ai se tem pac, meleco, tem canque de metro Do gorila guuuu Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida Ela choca Vai dar merda vai! Vai dar merda vai! Vai dar merda vai! Vai dar merda vai! Será que vai? Vai dar merda, vai passar aqui por trás Tem que dar né? Uuuu Nossa! Batou na minha testa Passou uma falhada Vamos que vamos, certo parceiro? É isso parceiro, bora! Você que começa? Salvador pediu pra começar! Ae! Solta o beat ae! Vem com nós na vibe, gerar o camão pra cima Levanta a mão! Boa! 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 Ae! Batalha da Leste é mais ou menos assim hein! É mais ou menos assim a vibe aqui ó! Vem geral! Boa! 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 Que a zona é noite é concentração de gang, e o que vocês querem ver? Sangue! Isso é vida real, essa porra não é boomerang, o que vocês querem ver? Sangue! Oh 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 oh! Ê, é, 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 marcazinho, nóis chega no puro ódio e na revolta Chame de Dexter, seu pesadelo tá de volta Fez outro town, que freestyle nóis desenrola Suco de frutas, atira a juju e passa o gola Oh! Que no passo de gola, o fazendo o freestyle agora eu sou sagaz Na moral, meu mano, sem caô O cara que se diz pesadelo Faz tempo que se aposentou Não tá aposentado Tá fazendo show pelo país e pelo estado Tira a lupa mesmo pra você Tomar um ataque, senhor Omar Aprende, tá larico, né, mandraque Então pode ir pra Prestar atenção que agora eu vou te espancar Porque no F você fica no banco Eu sou a Rochelle e o Cris Apoiou até ficar branco Pode ir pra A hora seu ataque na batalha de sangue Mas essa rima já foi usada Lá na batalha do tanque Fechou? Sinceramente, você é só uma cópia Igual esse daqui, eu vou chutar pra Etiópia Mas é com de briga, senhor Omar Como eu vou arrumar um caixão com seu barriga? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Isso é freestyle, chego e retruco Pega a vaiana, ouve a vaiano Volta pra Acapulco Não vai arrumar, porque eu sou verdadeiro Pra comprar o caixão vai ter que me matar primeiro Você é a Rochelle, eu sigo o meu caminho Vai buscar o xarope, sua voz é mais chata que a do xaropinho A senhora foi de papudido Porque ela vai incomodar seu ouvido Sabe por que ela incomoda aqui na humildade? É que você é despreparado pra ouvir verdade Barulho para o xarope Barulho para o xarope Calmou, calmou Por ordem de rima, certo? Barulho para quem gostou das rimas de Salvador e Prado Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Levinsky e Mike 1x0 1x0, Levinsky e Mike, tudo que vai Volta! E vocês querem o quê? São Carlos Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Matar ou vai morrer Quero ver, quero ver J dessus Quero vê, quero ver J dessus Quero ver, quero ver J dessus Ok, 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 ok Eu que era seu terror, salvador passou 3 anos Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando Você tá ligado meu mano, fazendo freestyle agora eu vou te falar Você que vai perder, vai caixão, versus encaixão, gangue do senhor Omar Que porra que é essa que você tá falando, você tá ligado que agora você espanca Você só tá com o dente retinho porque é a aldeia e o Bob te banca Você falou que eu não escuto a verdade, cê tá ligado que eu já sou feroz Eu nasci com a verdade estampada na cara, escutar a verdade já é pouco pra nós Ei, suave, mas isso daí é mentira, por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca, uma perguntinha a Prado, você acha que é quem? Pô, cê tá me tirando, falando Prado, esse daqui que é o caminho Falou do Mikezinho que era filho, agora esse daqui não dei um novo pivadinho Pra você poder falar de dente, primeiro da sua boca cê tira meu ovo Já que agora cê tá com seu dente retinho reto, eu vou te dar um soco e entorta de novo Agora fala como que eu tô aposentado se eu tô batendo nesse MC Não sei se você já escuta o MC da Glorioso, o retorno de quem sempre esteve aqui Vai bater no dente e deixa a torta aqui na virtude Homem na fala, pouco na atitude Cê tá ligado, meu mano fazendo freestyle e agora eu sou sagaz Tá com o cu e apertado? Tá pulando? Que que aconteceu rapaz? Cala a boca, tá ligado? Que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado, eu não sou porque eu sou o filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio Com certeza você já beija a lona Na aldeia eu sou o MVP, pelo visto você é a nova chorona Aê, eu também tava lá na aldeia quando você tava, só que você é fraude Se você tava a maior cota e metade do tempo o truta já fez mais que você Vai se puder, você tá ligado e você vai perder Sinceramente meu truta, acho que você já deu até pra ver Terceiro, 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 terceiro Terceiro, não tirou, não tirou pra casa É isso Olha, olha, olha Os diago decorou pro diago Tira de novo pai Não, mas ganhou, cara Ela tentou tirar o dedo quase Foi meio tempo Meio termo? 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 Porque é um 3 a um 4, tá ligado? É, vamos, bora, bora Se ela faz 3, eu ia até acreditar Agora meio termo... Vem cá, vem pra cima! Quem começa aqui? Meczinho começa, joga a mão pra cima Ai, família! Levanta a mão, caralho É o é torto! Com o que? Olha o prado Camisa brabo tem nome Quando desse jeito, acho que o brabo tem fome Ae, agora açudele Seu parceiro é madrão porque você roubou a comida dele Cala a boca, eu venci seu problema De uma cota eu tô no corre-roê nas algemas O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Aí suave meu parceiro Aqui, sem caô Você foi falar de mim e você gaguejou Porque a sua rima foi até burra Eu saio da aldeia de centro Se eu tivesse lá, tomava uma sua Aí trutão, tá ligado? Nós já vamos rimando a mil No Rio de Janeiro portando vários fuzil Aqui em São Paulo os menor fode dá fuzil Esse é o país da fome Seja bem-vindo ao Brasil Você que apreta pra o Rio de Janeiro Que você falava mal nas suas letras Aí, eu te desmereci Engolindo a cena O seu trabalho é engolir os MC Cala a boca, sem maldade Sua rima é burra Se tivesse lá Ele ia tomar uma surra E é por isso que você é uma nerd Esse si é uma ponte longa Entre os quatro e os que consegue Suave, suave, suave meu parceiro Entre o que consegue, mas você que se entupa Até porque você tá falando que bateu na dupla Mas no final você que vai vir entender Você não bateu nele, ele que bateu em você Você teria me batido, então vai se fuder Você tá aqui na minha frente, tá gaguejando por quê Aí, sinceramente, você se fudeu Teve sua oportunidade e essa você perdeu Parulho pra essa batalha Silencio E aí, família Vamos lá, por ordem de rima, certo? Parulho para a Marquizinha e Levinsky Diferentemente Parulho para quem gostou das imagens de Salvador e Prado Ai, família Satisfação, certo? Uma satisfação batalhar com vocês também, sempre Você é macita, vai tomar no cu pra gente Aí, família Eu só vim dar um salve, mano Porque eu tô muito atrasada, tá ligado? Vou ter que puxar Mas é a minha primeira vez, irmão, aqui na Leste, tá ligado? Infelizmente, não tive a oportunidade de colar em outras vezes Fiquei um tempo parado e a Leste voltou agora Então é a minha primeira vez E eu só quero dizer, mano Gratidão pela vibe Pra quem ficou até o final Por tudo que aconteceu Ai, né É isso mesmo, mano A final vai ser grava, a certeza vou acompanhar Um beijo, um abraço, coração pra vocês Boa noite Boa noite